O que é isso? Apagando o relíquo E aí Vi choro, vi choro, vi choro, vi choro Não tem como Aonde está no local, aonde está no local Em quebra ? O que eu quero ficar? Em quebra ? Essa é a mesma coisa. A pessoa que está indo para trás. A pessoa que está indo para trás. A pessoa que está indo para trás. Ah, eu estou indo para trás. E aí, para que o lado de baixo Ele vai ter vindo, ele vai dar um bom Ele vai ter vindo Ele vai ter vindo Eu vou conseguir Eu vou pedir Eu vou pedir Eu vou fazer E aí Eu vou fazer Uau, excelente! Eu acho que ele não conseguiu. O que é isso? Este é o tempo quase que era o time de ser um dos inimigos. Uau, meu coração. Este é o tempo quase que era o time de ser um dos inimigos. Mas eu acho que ele é um dos inimigos.